Os jardins japoneses são mais do que apenas uma estética. Eles se apresentam a uma filosofia de vida que valoriza a simplicidade, a contemplação e a harmonia com a natureza. Não é por acaso que muitos desses jardins são projetados para serem espaços de meditação e reflexão, permitindo que quem os observa ou cuida deles encontre tranquilidade. Com cada vez mais pessoas passando mais tempo em casa, especialmente nos últimos anos, A criação de jardins internos no estilo japonês oferece um refúgio ideal para aliviar o estresse e encontrar um pouco de paz. Do coração de um jardim japonês, você encontrará alguns elementos essenciais que realmente definem o estilo. O primeiro deles é a rocha. As pedras simbolizam montanhas e paisagens naturais e são posicionadas de forma cuidadosa, criando pontos focais que trazem profundidade e significado ao espaço. Essas rochas são frequentemente acompanhadas por cascalho ou areia, que são usados para representar água, um dos temas mais importantes do design japonês. A areia ou cascalho podem ser dispostos em padrões, utilizando ansinhos para criar linhas que lembram ondas ou fluxo de um rio. Esse detalhe não só adiciona beleza visual, mas também oferece um momento de meditação para quem cuida do jardim. A escolha das plantas também é crucial. Ao contrário de jardins exuberantes com muitas cores e espécies, os jardins japoneses internos geralmente usam plantas simples e elegantes que trazem serenidade ao ambiente. Bonsais, bambus, musgos e samambaia são escolhas populares, não só pela estética minimalista, mas também pela facilidade de mantê-los em ambientes fechados. Essas plantas simbolizam longevidade, resiliência e a beleza da simplicidade, temas centrais no design japonês. Além disso, muitas dessas plantas são de fácil cuidado, tornando-as ideais para quem está começando. Outro elemento fundamental de um jardim japonês é a água. Em muitos desses jardins, pequenos lados ou fontes são incorporados, criando o elemento visual e auditivo que convida a tranquilidade. O som suave da água corrente pode transformar qualquer ambiente, ajudando a reduzir o estresse e proporcionando o efeito calmante. Mesmo em um espaço pequeno, uma pequena fonte de mesa ou uma bacia de água pode fazer uma grande diferença. A água nos jardins japoneses simboliza vida e renovação, e seu papel é essencial para criar uma atmosfera de paz. Itens decorativos também são usados, mas com moderação. Lanternas de pedra, pontes de madeira em miniatura e pedras de passagem são alguns dos exemplos mais comuns. Cada item é escolhido com cuidado e colocado de forma a não sobrecarregar o espaço. A ideia é que cada objeto tenha um propósito e complemente os elementos naturais sem desviar a atenção da harmonia geral do jardim. O minimalismo é chave para manter a serenidade do espaço. Criar um jardim interno no estilo japonês exige planejamento e atenção aos detalhes. O primeiro passo é escolher o local ideal. Um canto da sala que receba luz natural, mas não diretamente, é uma ótima escolha. A luz natural é importante para as plantas, mas muita luz direta pode ser prejudicial, especialmente para plantas como o bonsai e os musgos. Depois de definir o local, é hora de pensar no layout. Os jardins japoneses são conhecidos pelo uso de assimetria e formas irregulares, que imitam o ambiente natural. Desenhar um esboço básico pode ajudar a visualizar onde colocar as pedras, plantas e elementos de água, garantindo um equilíbrio harmonioso. A primeira camada de um jardim japonês geralmente é uma base de cascalho ou areia. Isso não só cria uma aparência organizada e limpa, mas também facilita a drenagem. Se você optar por usar areia, pode brincar com o desenho de padrões que imitam o fluxo da água. Esse simples ato de desenhar na areia pode ser incrivelmente relaxante. Depois de preparar a base, é hora de posicionar as rochas. As maiores devem servir como pontos focais, enquanto as menores ajudam a criar equilíbrio. Um truque comum em jardins japoneses é agrupar rochas em números ímpares, pois isso cria uma composição mais natural e visualmente agradável. A disposição das rochas deve parecer como se elas estivessem sempre naquele local, como parte da paisagem natural. Em seguida, as plantas são organizadas de acordo com o plano de design. É importante garantir que cada planta tem espaço para crescer e receba a quantidade de luz necessária. Vasos e recipientes também desempenham um papel importante no design. Vasos de cerâmica simples ou plantadores de madeira complementam a estética japonesa e ajudam a manter a coesão visual. Se você planeja incorporar uma fonte de água, ela deve ser posicionada de forma central, onde o som da água corrente possa ser ouvido de maneira suave e constante. Instalar e manter uma fonte pode exigir um pouco de atenção, mas o efeito que ela cria no ambiente vale o esforço. A água deve ser mantida limpa e a fonte deve funcionar perfeitamente para evitar o acúmulo de algas ou odores indesejados. Os toques finais, como lanternas de pedra ou pequenos caminhos de pedra, devem ser adicionados de forma discreta. Esses itens são mais eficazes quando usados com moderação e pensados para complementar e não competir com os elementos naturais. Manter um jardim japonês interno é, em geral, uma tarefa simples, mas requer atenção regular. A regra adequada das plantas, a poda ocasional e a limpeza da areia ou cascalho são essenciais para manter a aparência serena do espaço. Durante os meses mais escuros, algumas plantas podem precisar de luz artificial adicional, mas isso pode ser facilmente resolvido com lâmpadas de crescimento adequadas. Em última análise, o jardim japonês interno não é apenas um espaço decorativo, mas um refúgio. Ele representa a filosofia japonesa de Mindfulness, conexão com a natureza e simplicidade. Estes jardins são projetados para promover a meditação e o relaxamento, oferecendo uma fuga da agitação da vida urbana moderna. O crescente interesse por estes jardins reflete uma tendência mais ampla de trazer a natureza para dentro de casa e criar espaços de tranquilidade e contemplação. Quer você vive em um pequeno apartamento ou em uma casa maior, o jardim japonês interno pode transformar o seu ambiente em um santuário de paz, onde a beleza da natureza está sempre presente. Espero que tenha gostado do vídeo e das dicas que compartilhei. Se você curtiu, não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos inspiradores como este. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 elementos essenciais que realmente definem o estilo o primeiro deles é a rocha as pedras simbolizam montanhas e paisagens naturais e são posicionadas de forma cuidadosa criando pontos focais que trazem profundidade e significado ao espaço essas rochas são frequentemente acompanhadas por cascalho ou areia que são usados para representar água um dos temas mais importantes do design japonês a areia ou cascalho podem ser dispostos em padrões utilizando ansinhos para criar linhas que lembram ondas ou fluxo de um rio esse detalhe não só adiciona beleza visual mas também oferece um momento de meditação para quem cuida do jardim a escolha das plantas também é crucial ao contrário de jardins exuberantes com muitas cores e espécies os jardins japoneses os jardins internos geralmente usam plantas simples e elegantes que trazem serenidade ao ambiente bonsais bambus musgos e samambaia são escolhas populares não só pela estética minimalista mas também pela facilidade de mantê-los em ambientes fechados essas plantas simbolizam longevidade resiliência e a beleza da simplicidade temas centrais no design japonês além disso muitas dessas plantas são de forma fácil cuidado tornando-as ideais para quem está começando outro elemento fundamental de um jardim japonês é a água em muitos desses jardins pequenos lados ou fontes são incorporados criando o elemento visual e auditivo que convida a tranquilidade o som suave da água corrente pode transformar qualquer ambiente ajudando a reduzir o estresse proporcionando o efeito calmante mesmo em um espaço pequeno uma pequena fonte de mesa ou uma bacia de água pode fazer uma grande diferença a água nos jardins japoneses simboliza a vida e inovação e seu papel é essencial para criar uma atmosfera de paz itens decorativos também são usados mas com moderação lanternas de pedra pontes de madeira em miniatura e pedras de passagem são alguns dos exemplos mais comuns cada item é escolhido com cuidado e colocado de uma forma não sobrecarregar o espaço a ideia é que cada objeto tem um propósito e complemente os elementos naturais sem desviar a atenção da harmonia geral do jardim o minimalismo é chave para manter a serenidade do espaço criar um jardim interno no estilo japonês exige planejamento e atenção aos detalhes o primeiro passo é escolher o local ideal um canto da sala que receba a luz natural mas não diretamente é uma ótima escolha a luz natural é importante para as plantas mas muita luz direta pode ser prejudicial especialmente para plantas como bonsai e os musgos depois de definir o local é hora de pensar no layout os jardins japoneses são conhecidos pelo uso de assimetria e formas irregulares que imitam o ambiente natural desenhar um esboço básico pode ajudar a visualizar onde colocar as pedras plantas e elementos de água garantindo o equilíbrio harmonioso a primeira camada de um jardim japonês geralmente é uma base de cascalho ou areia isso não só cria uma aparência organizada e limpa mas também facilita a drenagem se você optar por usar areia pode brincar com o desenho de padrões que imitam o fluxo da água esse simples ato de desenhar na areia pode ser incrivelmente relaxante depois de preparar a base é hora de posicionar as rochas as maiores devem servir como pontos focais enquanto as menores ajudam a criar equilíbrio um truque comum em jardins japoneses é agrupar rochas em números ímpares pois isso cria uma composição mais natural e visualmente agradável a disposição das rochas deve parecer como se se elas estivessem sempre naquele local como parte da paisagem natural em seguida as plantas são organizadas de acordo com o plano de design é importante garantir que cada planta tem espaço para crescer e receba a quantidade de luz necessária vasos e recipientes também desempenham um papel importante no design vasos de cerâmica simples ou plantadores de madeira complementam a estética japonesa e ajudam a manter a coesão visual se você planeja incorporar uma fonte de água ela deve ser posicionada de forma central onde o som da água corrente possa ser ouvido de maneira suave e constante instalar e manter uma fonte pode exigir um pouco de atenção mas o efeito que ela cria no ambiente vale o esforço a água deve ser mantida limpa e a fonte deve funcionar perfeitamente para evitar o acúmulo de verdes e aldas ou odores indesejados os toques finais como lanternas de pedra ou pequenos caminhos de pedra devem ser adicionados de forma discreta esses itens são mais eficazes quando usados com moderação e pensados para complementar e não competir com os elementos naturais manter um jardim japonês interno é em geral uma tarefa simples mas requer atenção regular a regra adequada das plantas a pódio ocasional e a limpeza da areia ou cascalho são essenciais para manter a aparência serena do espaço durante os meses mais escuros algumas plantas podem precisar de luz artificial adicional mas isso pode ser facilmente resolvido com lâmpadas de crescimento adequadas em última análise um jardim japonês interno não é apenas um espaço decorativo mas um refúgio ele representa a filosofia japonesa de mais funes conexão com a natureza e simplicidade estes jardins são projetados para promover a meditação e o relaxamento oferecendo uma fuga da agitação da vida urbana moderna o crescente interesse por esses jardins reflete uma tendência mais ampla de trazer a natureza para dentro de casa e criar espaços de tranquilidade e contemplação quer você vive em um pequeno apartamento ou em uma casa maior o jardim japonês interno pode transformar o seu ambiente em um santuário de paz onde a beleza da natureza está sempre presente espero que tenha gostado do vídeo e das dicas que compartilhei se você curtiu não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos inspiradores como este muito muito obrigada por assistir um grande beijo e até o próximo vídeo